Olá, Alex! Olá, Alex! Tivemos este pequeno vídeo para enviar-vos de Portugal, nos parabéns pelo seu primeiro título mundial. E para te dizer muito obrigado pela sua ajuda. Esses últimos seis meses foram incríveis, com você, como parceiros, e esperamos que no próximo ano possamos obter os melhores resultados possíveis para todos. Você merece, você é um campeão, e, claro, vamos seguir os seus passos e espero que o Bruno possa seguir também. Tive um bom Natal, amigo! E temos uma coisa para você, o teu melhor amigo, regular weight LTCR. Tivemos um bom Natal, Alex! E para você também, para todas as pessoas do Orca, para o resultado fantástico e para o bom trabalho. Para todos, tivemos um bom Natal e feliz ano. Tchau, tchau! Tchau, tchau!